de suspensão para consultar os praças que nos acompanham, os reformados, e a gente conversa lá e aí traz a devolutiva dois minutos de fato. Tendo em vista que o objetivo dessa presidência é promover o debate, deputado Glauber, deputada Fernanda Melchiona, fazer a ampla discussão democrática, nós vamos aqui dar esse tempo para que vocês possam dialogar e voltar com um bom acordo para que a gente possa fazer essa audiência pública que é fundamental para os praças e para o país. Eu ia levantar e dar um soco nele aí. General, com muito orgulho. Se fosse um sargento, com muito orgulho. Eu errei. Não, eu errei. Ô, cara, você chegou num dia que está pegando fogo aqui. Adoro, né? Isso é bom. Você tem a gente que eu adoro, né? Bom. Está precisando de alguma coisa aí? Eu não acredito que ela trouxe o que ela trouxe. Ei? Eu não acredito que ela trouxe o que ela trouxe. Trouxe, meu Deus. Mas essa turma que ela trouxe aí é aquela turma que a gente sabe que é de esquerda. É de ruim, né? É. Não é nem o pessoal da Irone, mas é um pessoal... Não, estou com modo de falar. Eu sei. Estou com modo de falar. Mas não foram aqueles que foram lá no gabinete falar com a gente. Não tem nenhum deles ali. Não, eu não conheço nenhum deles. Eu não vi nenhum deles. Eu não conheço nenhum deles. Nenhum deles. Deixa eu te falar uma coisa. O que é importante que o Zá não é que a gente quer retirar de pauta para poder conversar com eles. É porque os motivos... Eu não quero que não aconteça. Sim. É os motivos que ela levantou. Para criticar o governo? Ela quer resolver o problema deles ou ela quer criticar o Bolsonaro? É esse o ponto. Eu não estou nem querendo falar aqui em defesa de Bolsonaro. Estou querendo falar aqui em defesa da maioria dos militares que se beneficiaram com o sistema de proteção social. É merecimento. É claro isso daí. Porque a minha fala foi essa. O sistema de proteção social veio para garantir o respeito ao merecimento. Sim. Mas eu acho que a gente tem que forçar. A gente vai discutir isso, então. Nada de direitos que tem igual a doutora anterior falou. A polícia pública vai mostrar isso. Obrigado. 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 Obrigado.